Vem comigo na ação rubro-negra, estou chegando com muitas notícias do Flamengo. Reforço internacional, ex-cracaço oferecido ao Flamengo. E eu vou dizer para vocês o que a direção rubro-negra pensa. Tudo sobre a contratação envolvendo o substituto de Pedro, a logística dos atletas rubro-negros e a inscrição da Libertadores. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você acompanha aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque, aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na ação rubro-negra, chega com tudo porque eu tenho muita coisa para a gente conversar a partir de agora. Antes eu quero perguntar se vocês já estão com a Superbet, a Morbet e todas as bets. Quem não está, faça o favor, chega mais, vem comigo e inscreva-se aqui no comentário fixado. Tem o link, tem o grupo de dicas também. Participa das duas, vem comigo porque é muito importante que você possa estar presente, que você possa estar atento, que você possa vir com a gente na Superbet. R$500,00 de bônus, é o bônus dobrado. Botou R$500,00 leva R$1000,00, botou R$200,00 leva R$400,00, botou R$100,00 leva R$200,00 e por aí vai. Então vem comigo porque o sucesso é garantido. Deixa eu falar um pouco aqui sobre nossos craques que atuaram na data FIFA, né? O Varela, Erick Pulgar, Gerson, Fabrício Bruno. Então, Erick Pulgar e Varela atuaram os jogos inteiros pelas suas respectivas seleções de Chile e Uruguai. Um jogou 96 minutos e o outro 104 minutos. Os dois já saíram, estão vindo de avião, pouco mais de 4 horas de voo. Gerson e Fabrício, não, o Varela, 9 horas, que o jogo foi na Venezuela. O Gerson e o Fabrício Bruno, deu para o Flamengo fazer, botar jatinho para os dois. Vieram direto, já estão no Rio de Janeiro descansando. A expectativa é para que eles participem do treinamento da parte da tarde. Então, os quatro serão reavaliados no momento importante, no momento em que a comissão técnica do Flamengo ache que é importante que eles estejam bem. Aí nós teremos a reavaliação e momentos antes do jogo, a resposta definitiva. Quem vai ou quem deixa de ir para a partida. Então, a comissão técnica do Flamengo é que será decisiva. O Gerson entrou aos 33 minutos do segundo tempo, jogou 18 minutos. O Fabrício Bruno foi lá só para passear e manter a forma. Então, eu acredito que com esses dois não tenha problema. O Varela, apesar de ter jogado 106 minutos, esse cara é muito raçudo, né, gente? Vocês sabem que o Varela, ele não gosta de ficar fora. É jogo decisivo. Copa do Brasil em destaque absoluto para vocês. A gente sabe como é que é a Copa do Brasil. Não pode dar mole. Momento importante dentro da temporada. Então, amigo, isso é aquilo. Momento importante e ninguém dá mole. Ninguém quer ficar fora e ninguém quer perder. Então, vamos ver como é que a situação vai ficar. De qualquer forma, eu já fico satisfeito com o retorno do Gabigol. Já fico satisfeito com o retorno da Rascaeta. Léo Pereira. Teremos participações importantes desse jogo contra o Bahia. Acredito que o Flamengo... Agora, o Flamengo normalmente não volta bem de data FIFA, né? Essa aí vai ter que voltar rasgando. Não vai ter conversa porque está valendo vaga. Está valendo vaga, está valendo classificação. Para a gente não tem outro papo. Para a gente não tem outra escolha, outra alternativa. A não ser jogar, jogar e jogar firme. Para o Flamengo, nada mais interessa do que jogar firme para ganhar. Para se classificar. O Maracanã estará lotado. Recebo a informação de que o estádio deve estar lotado. Deve estar cheio. Então, vou ser muito sincero para vocês. É o momento do Flamengo ficar ligado. É o momento do Flamengo estar atento. É o momento do Flamengo mostrar cada vez mais a sua força. É um jogo importantíssimo. Até para o Moral, domingo tem classe com o Vasco da Gama. A gente precisa estar bem. O Flamengo precisa estar motivado. O Flamengo precisa ir para cima com força, com vontade. Não é jogo fácil. É o que eu estou falando para vocês. É o momento do Flamengo estar para cima. O momento do Flamengo estar atento, ligado em tudo que vai acontecer. Concentração. É o que o Flamengo bem fez. Muita gente critica o Tite, critica o Flamengo. Mas se esquecem que nos jogos decisivos ali, que o Flamengo não podia titubear, o Flamengo não titubeou. Contra o Palmeiras, então, levou, calou 70 minutos. E garantiu a classificação. Então, o que acontece é o seguinte. É manter a mesma estratégia. Não pode errar. Um a zero não é nada. Um a zero é uma vantagem pequena. Ah, para o Tite é maior. Tá bom, um pouquinho maior. Mas, ainda assim, não dá para a gente dizer que é fácil, que resolveu, que vai ficar mole. Não, não. Tem que ter o poder de concentração lá em cima. Não pode dar mole de jeito nenhum. O Flamengo não pode vacilar. O Flamengo não pode nem pensar em titubear porque a coisa fica feia. Não tem conversa, não tem história, não tem marmamás, não tem blá, blá, blá. O Flamengo precisa estar ligado dentro de campo. Sobre o Michael, ele não deve ser escrito para a próxima fase da Libertadores da América. O nosso robozinho está no estaleiro, está no departamento médico se recuperando da grave lesão muscular que teve. Mas, acredito eu, que em pouco tempo ele estará de volta mostrando seu grande futebol para todos nós. Deixando a torcida do Flamengo sempre muito feliz com o seu rendimento dentro de campo. É uma das perdas que eu mais lamento é a gente ter perdido esse rapaz. Eu acho que ele faz toda a diferença. Jogador importante. Jogador decisivo. Jogador que tem condições de chegar sempre firme para ajudar o Flamengo. E ele veio para cá de bom grado, veio para cá de coração, evidente. Tem um baita de um salário. Tem um baita de um salário. Mas veio valorizado. O futebol é aquilo. Jogador se valoriza. Complicou. Se você me pergunta há quatro anos atrás. Pô, o Michel vale dois milhões? Não, o Michel não vale nenhum. Mas e aí? Mas valoriza. E aí o jogador volta numa condição que obriga o clube a pagar um salário altíssimo. Acaba que o clube fica de pires na mão. Não tem jeito. Agora, deixa eu falar aqui sobre as contratações do Flamengo. Antes, lembrando e trazendo para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para que se inscreva aqui no botãozinho vermelho. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. O Flamengo tem uma situação importante para se resolver com relação ao subjeto do Pedro. E, meio a isso, sabe quem foi oferecido ao Flamengo? Sérgio Ramos. Teoricamente, um grande nome. Só que o cara estava querendo ganhar dois milhões e meio. Achou que tinha algum trouxa aqui na América do Sul para pagar isso aí. Bom, pelo menos o Flamengo recusou de pronto. Apesar de eu achar que foi um grande jogador, acho que ainda consegue jogar aqui no futebol brasileiro. Acho que consegue jogar. Mas você pagar dois milhões e meio num zagueiro é realmente uma situação muito complicada. É uma situação muito difícil. Eu realmente não consigo enxergar que algum clube aqui do futebol brasileiro possa pagar uma quantia tão elevada. E, sobre o Martial, a contratação do... O jogador deu ok. O jogador deu aval para vir jogar no Flamengo. Só que agora é o Flamengo que está pensando até que ponto que vale a pena. Pelo salário, pela avaliação do departamento médico, pelo número de lesões que o jogador já teve. Então, existe toda uma gama, uma série de situações que envolvem essa contratação. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O Flamengo está atento ao mercado. O Flamengo vem mantendo conversas com empresários, com jogadores importantes. O Flamengo sabe que a ausência do Pedro traz uma necessidade, por mais que exista uma nova aposta no Gabigol. Traz uma necessidade importante. Traz a necessidade de estarmos atentos, estarmos juntos para tudo que possa vir a acontecer. Então, nação rubro-negra, é isso. Quero lembrar a vocês que, a qualquer momento, eu estou de volta com muito mais informações do Flamengo. Que vocês fiquem atentos, para que vocês fiquem ligados. Porque, realmente, a participação de vocês sempre é muito importante. Sempre é muito legal vocês estarem aqui com a gente. Estarem comigo, acompanhando as notícias do Flamengo. Quero agradecer imensamente o carinho de cada um. Vamos com tudo, bom de domingo chegou e aqui a gente sempre chega pesado. Vocês sabem disso. Valeu, nação!